E aí galera, beleza? São 7 e 5 da manhã GPS aqui me dando uns nós aqui Tamo aqui em Uberlândia, tá na boca? Tamo aqui em Uberlândia Ela me jogou pelo centro da cidade, mas eu não quero ir lá pelo centro não Eu quero pegar aqui, ó, pra pegar o Vão do Anel Hoje é dia 7 do 7 de 2015 Uberlândia, Minas Gerais Vamos ver se eu acho a saída aqui agora Pra entrar bem por lá Botando uma furada de peça Olha essa amiga Não, ali eu que marquei Fui por ela, bem na frente eu tive que ter ido por... Eu tive que ter pegado reto ali Vou mostrar pra vocês indo aqui Vou passar pra lá, vou pegar aquela rodovia lá Vamos ver se tem algum acesso por aqui Aqui tem um acesso aqui, mas é meio que a ver não Vamos ver se passar por aqui Já que tá lascado, não vai por aqui mesmo Como é que eu vou lá pra cima e não tem mais lugar, né? Deixa eu ter paciência só agora Pra ir pra passar Não sei se lá em cima tinha algum como virar Eu tô usando é o Google Mapas Só que ele não sabe que a gente tá de caminhão O outro meu, eu desinstalei o meu outro Que fiz o tamanho do caminhão Eu desinstalei ele, sabe? Eu tenho que arrumar Aí eu tô usando o Google Mapas O Google Mapas ali, ele... Eu não sei se você tá de caminhão, né? Ele fica jogando você no meio da... Fica jogando a gente no meio desses quebrados, hein? Tô dizendo é que eu errei, é difícil E eu já passei várias vezes 15 dias, meu senso de orientação é uma tristeza Iberândia Fica quieta, não vou mais ouvir esses comércios E Tuiutaba Pirão Preto de São Paulo Iberá, Patrocínio, Patro de Minas, motosclavos Araxá, ó meu amigo lá de Araxá, cadê ele? Ali ó, Santa Juliana Ó, Catalão, Brasília Tem que ir reto Ela tá procurando o caminho mais curto Mas ela quer me jogar pelo centro Eu tenho que pegar o anel viário aqui Tu passeia, Guaracú, tu passeia Guaracú, Iberê Tu passeia Guaracú, Iberê Agora tô certo Pessoal invadindo tudo aí Essas beiradas de rodilho Isso é uma beleza Pouco governo vem, tira, faz uma casa bonita pra eles lá E chave na mão, tranquilo E eu ó, pagando aluguel E lascando todinho pra mim Ninguém dá um pacote de arroz Tem que invadir também uma grande estrada Aí o governo vem lá, tira, faz uma casa Dá um prédio pra você Fica tudo certinho Entra aí que pula Ó, pra vocês verem Essas roazinhas em volta De uma grande cidade Isso aqui também, ó Uma tristeza Tem encostamento Tudo largado A cidade é maravilhosa O povo é maravilhoso Poder público que esquece desse tipo de coisa aí, ó Em vez de mandar fazer um asfalto decente Arrumar pra deixar a cidade mais bonita de que já é Eles ficam Essas estralinhas aí, ó Largadas, abandonadas Esses políticos ladrão, né Só pensam em roubar as coisas Em vez de pegar o dinheiro pra arrumar as estradas Eles pegam pra embursar o dinheiro por eles De aguarada, meu Tem uma empresa aí que tá quebrando aí, né? Que faz carreta Acho que é a guerra, né? Se devia vir alguma coisa Meio por cima A reportagem Diz que tá Os caras tão lascados Estão Vendendo armões Pra comprar janta Polo moveleiro Tchichinho Aí, rapaz Essa pista aí No meio Abandonada Abandonada Tá Isso bem Parabéns Valeu galera Beleza, ótima terça-feira Pra vocês Daqui a pouquinho nós temos um cliente Falta 367 quilômetros 4 horas e meia Uma ótima terça-feira Vocês estão saindo aqui agora de Uberlândia Estado de Minas Gerais Pegar a lista de Taragualinho Estradinha tudo Justinha aqui Mandar o viário Essas perdudinhas aí É básica De vez você pega um retorninho Um contorninho aqui Acaba Se desacertando Mas já Já me achei Tomar um café daqui a pouco Vamos Pão de queijo Uberlândia Não podia ser diferente Tomar um pão de queijo Vamos tomar um pão de queijo Comer um cafezinho Daqui a pouco Tá biciando Lindo dia, né? Terça-feira Boa Tchau 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 Tchau